As férias, eles falaram assim, vamos fazer um festival de hambúrgueres? Quem que não gosta? Ó, dá uma olhada já no capricho que eles fizeram. Gente, que bonitinho. Carioca, tá parecido com você com essa boquinha assim? Ó, tá bonitinho. Inclusive o Neymar veio aqui no lanche, não veio? Quem é o Neymar? Me mostra aqui o Neymar. O Neymar é esse daqui, ó. Igual? Esse daqui. Esse aqui é o Neymar? É, eu faço até caindo porque é que nem o Neymar, né? Só cai, então... Que isso, garoto? Como você fala assim do Neymar? Olha lá. Não, olha lá. Ah, eu vou começar a dar cascudo neles, ó. Não fala assim do Neymar, eu sou fã dele. Agora isso tá mais parecendo com o Robinho, quando tava com aquele topetinho. Não tá? É, imitando o Pelé. É, imitando o Pelé. Chico César. Diretora, você é demais, não aguento. Ó, e assim, além disso, eles preparam, eles mesmo, como ele tava dizendo, que a gente disse, eles fazem bolos e cookies pra vender. Esse cookie é o que você faz? Eu faço cookie e ele faz cupcake. Você faz o cupcake e você o cookie. E vocês vendem isso na escola? Sim, saída. Na saída. E ganha um dinheirinho? Nossa, a gente arrecadou em um mês 150 pau. Dá pra... Caraca, meu! Jura? 150 reais? Sim. Vendendo isso? Vendendo. Puxa, que show. Então vamos fazer o seguinte? Vamos se tornar também um chefe, como esses dois meninos que estão estudando gastronomia, fazem esse curso. Tem 11 anos esses garotos e que adoram. E na tua casa, tua mãe me disse que tem um lema. Errei o Jimmy Oliver. Errei, errei, Jimmy Oliver é nosso rei. Deu pra você perceber o que vai acontecer nessa cozinha. Bora lá. Essa receita, onde eu vou passar? É a receita que vocês criaram ou vocês pegaram do Jimmy Oliver? Pegamos de Jimmy Oliver. É. Então é uma maravilha. Preste atenção. Oi, Dudu. Tudo bem, amor? Ó, vamos anotar então esses ingredientes pra você preparar hambúrguer de primeira. Pra você fazer um hambúrguer, você vai precisar de 12 biscoitos, tipo creme crack, como a gente tem aqui, ó. 12. 8 ramos de salsa fresca. 8 ramos de salsa fresca. 2 colheres de chá de mostarda. 2 colheres de chá de mostarda. 500 gramas de carne moída de boa qualidade. Eu gosto disso, de boa qualidade. Não, senão ela não junta, fica soltando. É, você vai me contar isso, você quer saber qual é a boa qualidade aqui. Um ovo, só que você botou dois aqui. É, que é um encheio que é duplicado. Ah, você botou em dose dupla aqui, beleza? É, em função. Tá. Sal e pimenta do reino a gosto e óleo de oliva. Sal e pimenta do reino, aí a gosto e óleo pra fritar, é isso? Isso mesmo. E óleo pra fritar. E aí, depois, nós vamos preparar um sorvete caseiro, que eles vão fazer um sorvete caseiro aqui no nosso programa. Mas vamos dar início, então, primeiro aos nossos hambúrgueres. Começar. Bora, meninos. Lavaça. Tão bem educadinhos esses meninos. Ai, que bonita, você tá? A mão. Beleza. Esse aqui é o Juliano. Não, é o Pedro. Não, eu sou o Juliano. Não, é o Pedro, é o Juliano. Não, eu sou o Pedro ou o Juliano? É o Pedro ou o Juliano? Eu não sei. Minha mãe pode ter me trocado no berço, né? Você sabe com o que é. O Pedro? Não, você é o Juliano. Não, não sei. Eu fico meio maluco. Agora começou a cuidar. Mentira, esse aqui é o Pedro e esse é o Juliano. Ela já brincou um monte. Eu brinquei? Imagina. Imagina. Ah, eu disse que eu não sabia quem era pior, se era eu ou eles aqui. Quem ganhou? Você. Vamos trabalhar, meninos. O que a gente vai fazer? Começa aí. E você vai explicando pra quem tá dentro de casa e quer entender o passo a passo, devagar. Primeiro a gente pega a salsinha e a gente corta ela com tal, tudo com tal, assim, tudo. Vai no tal. Corta bem fininho. Nunca pode deixar o dedo na frente da faca, né? É, pra quem é menor e tá assistindo. Como é que é, Pedro? Pra quem tá menor e tá assistindo. Menor que nem você, assim, né? É, que nem a gente aqui, né? Tem os três. Não, mas é mesmo. Isso que ele está falando é uma coisa super importante, tá? Quando vocês... Porque a gente tem hoje, assim, várias crianças que gostam de cozinhar. Eu acho isso é uma coisa que vem... Você teve... E vocês tiveram esse gosto mesmo por causa da mãe de vocês? É, a vó também é boleira. Nossa, faz. Ó, vó, hoje ela faz aniversário. Sua vó? Eu tô com essa lá. Faz. É uma boleira de mão cheia. Nossa, ela cozinha cada bolo aqui de comer ajoelhado. Como é o nome da vó? Fátima. Ô, vó Fátima, um beijo e parabéns também, né? Quem sabe um dia você não vem aqui e faz um bolinho pra gente saborear. Quer dizer que esse gosto, então, começou pela vó, passou pra mãe. Não é que começou pela vó, eram as duas, só que a vó menos, a mãe mais. A vó menos ou mais, como assim? Não entendi. A vó era menos com a gente na cozinha, a nossa mãe era mais. Mas a vó deu uma ajuda. E aí a tua mãe começava a fazer a comida e vocês queriam enfeitar o bolo. É. É isso? Mas vocês enfeitavam direitinho e faziam mais bagunça na cozinha? Quando a gente era pequena, fazia um pouquinho mais de bagunça, né? Ah, porque eles já são adultos. Eles já cresceram pra caramba. Exatamente, é pequenininho. Em salto, sim. Só porque ele falou assim, olha, eu vou tirar aqui só que você vê a situação. Tudo bem, né, gente? É, tudo bem. Assim, olha, a gente tá, assim, tirei o salto, fiquei no tamanho normal, agora a gente sobe um pouquinho pra dar uma disfarçada e pronto. Ó, tá picando toda a salsinha, é isso? É. Tá bem, quem gosta de dar uma grandezinha só pra dar um gostinho a mais, pode deixar bem pegadinho até lá. Como é quebrando? Tem todo um estilo que a gente já tá percebendo deles. Aí, ó, isso você aprendeu no teu curso? Não, isso daí é minha mãe que me ensinou, mas eu vejo as pessoas cozinhando ou minha mãe ensina. Ah, é? Agora, um detalhe importante, gente, o Pedro e o Juliano, nós trouxemos hoje aqui, né, são duas crianças com 11 anos, né, pré-adolescentes. Eles estão trabalhando com a faca porque eles já têm uma certa experiência, a mãe que tá aqui acompanhando, eles fizeram um curso. Agora, o importante é você, que tem essa curiosidade e quer aprender, se você for pegar numa faca, na boa, pelo amor de Deus, não me faça bobagem. Pede a mãe pra ficar do lado e você aprender direitinho, porque cozinhar é realmente uma arte, mas tem um certo cuidado, principalmente na idade deles, né, na sua, se você estiver assistindo o programa e quer aprender. Bora? E agora a gente mistura a carne. Coloca... É, pega... O que você quer? Coloca aqui pra te ajudar, hein? Pega ela, vou te ajudar. Aqui? Coloca a carne. Deixa eu. Bota a carne. Você pediu carne de primeira qualidade. Sim. O que que é uma carne de primeira qualidade? Qual é a carne? Bom, quando você costuma comprar, assim, carne moída, vem lá a qualidade e a carne. É bom, patinho é bom. Patinho é bom? É, patinho é bom. Você sabe comprar carne, Juliana? É. É? Tu vai no mercado e pede lá no açougue? Não, cara, quando passa o pai no carro, ah, pede meio quilo de picanha, sei lá. Meu pai gosta de comer hambúrguer todo mês, pelo menos duas vezes ele come. O quê? O nosso hambúrguer. Que é a única comida que eles não têm que ficar vigiando. Ah, é? E a gente mandou isso. Ah, porque eles ficam vigiando vocês? Eu me juro. Mas é bom isso, cuidado. E aqui você temperou a carne, você tá usando patinho, né, essa? Essa é a carne patinho? Patinho. E por que você acha que você tava dizendo que a carne de primeira é boa? Por quê? Porque ela é... Ela tem mais liga, assim, sabe? E o gosto fica melhor, em primeiro lugar. E depois ela gruda mais, ela tem mais liga, assim, sabe? A carne de segunda tem muita gordura? É, ela tem muita gordura também. Tá. Então, o bom é você pegar a carne de primeira. Você mandou a moia duas vezes? Ou não precisa? Não, acho que não precisa. Não precisa. Pra hambúrguer? Ok. E ainda vai ter a liga que é assim, você pega os cream crackers, coloca, como a gente tá fazendo receita dupla, é 24, mas originalmente é 12. E é legal pra despejar a raiva, tipo, você tá jogando videogame na última fase, acabou a luz. E aí? Aí você pega, assim, um cream cracker, enrola num pano e começa a bater, tem que destroçar ele. Pra ele ficar bem fininho, tipo uma farofa. É assim, vai, com ódio, vai, é assim que você faz? É, acabou a luz no videogame. Ó, o Juliano te ganhou no videogame, e aí? É, no futebol. Sempre. É mesmo, Juliano? Não, é mentira. É mesmo? Arrasa com ele, é? Não. E ó, batendo nele, ó. É, batendo, esmagando. Agora, Pedrinho, eu tenho em casa um processador. Posso usar também? Pode ganhar, pode. É mais fácil ainda, você coloca tudo no processador, bate e tá pronto. Tipo tudo o quê? Todos os ingredientes que tem, você coloca tudo lá de uma vez e começa a misturar, não coloca o de cortar não, porque senão... Não, mas aí eu vou botar o biscoito inteiro no processador. Eu coloco o biscoito inteiro. Então eu coloco a carne, a salsinha inteira mesmo, é isso? Tudo inteiro, assim, tudo. Daí você coloca pra bater, né? Daí vai ficar pronto. E a massa do hambúrguer tá pronta? É, daí você precisa depois achatar, né? Fazer tudo. Ah! Agora, essa receita vocês estavam assistindo Jamie Oliver e aí vocês testaram em casa. Não, a gente tem um livro. Eu tenho dois livros. Eu ganhei ele. Eu ganhei ele. Eu ganhei o secretos. Jura? Olha que legal, gente, que ideia bacana, né? Quer dizer, como vocês gostam já da culinária, os amigos já estão passando as receitas de... Pra vocês de livros, né? De receitas, isso é muito legal. E aí, como é que tá esse biscoito aí? Ainda tô quebrando um pouco. Deixa eu sentir aqui como é que tá. Tem que deixar ele bem quebrado. Ele tá bem ainda durinho aqui. Então faz o seguinte. Quebra. Bate. Quebra. Não posso tomar o outro aqui. Quebra. Ih, peraí que eu vou... É melhor parar. Eu acho melhor vocês tomarem conta, porque eu já tô fazendo arte aqui. Eu vou dar o meu recado e volto correndo pra gente continuar com essa receita maravilhosa. Ó, quer mandar um recado pros meninos? Quer perguntar alguma coisa? Tudo de gastronomia, 11 anos. Sabe tudo, gente, né? TV Culinária, rouba a TV de gastronomia. Sabe tudo. Ó, tá aí o e-mail, tvculinária, arroba tvgazeta, ponto com, ponto BR. E eu venho pro lado de cá e vou começar justamente esse meu merchan fazendo uma coisa bem diferente. Ah, obrigada, obrigada, obrigada. Sabe por quê? Sabe por quê que eu tô batendo palmas? Porque eu já tive a sorte de provar esse bolo. Gente, eu nunca comi uma coisa tão gostosa, esse bolo de maçã com a base de iogurte. Você come sem peso na consciência. Isso que é o mais importante. Por que você tá usando um iogurte que tem nome? É sobrenome. Tá bom, né? É isso aí, gente. É uma coisa muito simples, muito fácil. E é aquela história. Você tudo pode desde que na medida certa e na quantidade certa. Dá uma olhada na fofura desse bolo. Feito com iogurte, com aveia. Foi uma receita que nós já demos no programa da Kátia. Também essa receita. E olha, você viu como tudo pode? E hoje, eu ouvi dizer que é o Dia Internacional do Homem, tá? O bolo é de presente pra sua equipe, que a maioria são homens, né? É delírio! É delírio! É delírio! Então, e você quer saborear uma delícia assim, com qualidade, com saúde? Gente, isso que é maravilhoso. Corre pro telefone, gente. Assina a coleção. Presta atenção. Se essa é uma delícia, imagina umas 700 receitas que você tem à sua disposição. 700. É isso mesmo. E mais, de quebra, de presente, hoje, você ligando ainda. É o Dia do Homem, mas quem ganha o presente é você. Homem, mulher, vôzinho, vôzinha. Aqui, ó, você ganha uma iogurteira de 3 litros. Pra fazer com muita facilidade, este iogurteiro. Presta atenção. Nossa senhora. Isso aqui é saúde pura, 100% natural, não tem conservantes, não tem aditivos químicos, não tem corante. Leite da sua preferência e, claro, poderoso top fit, que você recebe 48 envelopes. Quando você assina a coleção Emagreça com Saúde. Ele é o único probiótico pra ser feito em casa. Só delícias. Vai cuidar da sua saúde e da sua família. Então, corre pro telefone, assina a coleção, ganha em iogurteira. Que o maior presente, você sabe qual é a sua saúde e a saúde da sua família. Ganha também a lancheira térmica, que está aqui. Primeira parcelinha somente em agosto. Eu guardo pra você, que é de toda a equipe, fica pra vocês. O que você não pode mais é perder tempo. Essa e mais 700 delícias você tem aqui assinando a coleção Emagreça com Saúde. Gente, faça, faça que você vai amar, é muito bom. Mas pra isso você tem que ligar e pedir essa maravilha. 0800. 770. 79. 00. 5591. 79. 00. top10.com.br é o nosso site. Entra pra você ver. Isso aqui é uma coisa, é dos deuses. Os meninos merecem? Com certeza. Um beijo, obrigada, bom final de semana. Pra você também, linda. Você foi uma querida com esse bloco. Nossa senhora, eu tinha pedido tanto pra você. Muito bom isso. E os nossos meninos aqui? Onde estamos? Olha que bonitinho, isso aqui é o Carioquinha. Carioquinha, gostei. Está parecidinho com você. Com o seu sorriso. É homem sorriso, vivo sorrindo. Feliz desse jeito aqui. Dani, tu também. Então acho que você e o Carioca aqui, todos, a nossa equipe. Pronto, amadas. Aqui já pronto o cream cracker. É pra ficar mais ou menos assim, é... Pode deixar uns pedacinhos. É isso que eu ia te falar, porque ele ainda está com um pedaço aqui. Tudo bem desse jeitinho? Tudo bem, tá bom. Tá pequeno o pedaço. Aí é só você pegar. Tá. Você aqui não temperou com nada, né? Você não botou sal ainda? Não, ainda não. Tá. Só preenche. Tá. Aí você pega tudo. Você... Pega aqui e coloca todo o cream cracker. Daí você vai misturar, né? Eu tô vendo o seguinte, que quem coloca a mão na massa é o Juliano. E o Pedrinho só fica só de olho. Fica só administrando, é isso? Não, não. É que tá meio... É? Assim? Você ajuda? Ajuda. Ajuda bem. Quem mais gosta de cozinhar? De verdade, assim? Os dois mesmos? Ou assim, Juliano tem mais aquele prazer de cozinhar? Quem mais gosta? Eu tenho mais... Eu tenho... Antigamente, eu... Toda semana eu tinha que fazer pelo menos alguma coisa. Daí, então... Eu tenho mais prazer, assim. Porque começou mais recente. Ah, tem todo esse gosto, assim. Como é que é? Você disse o quê? É... Eu já tinha esse gosto há bastante tempo. O Pedro começou a ter mais recentemente. Ah, foi, Pedro? Foi. É? Quer dizer, o Juliano é que tá mais curtindo isso já há um tempo, né? Coloca os ovos. Fica uma meleca. Sei lá. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. É. Tem que dar liga. Tem que dar liga. O importante é isso. O biscoito você tá usando, substituindo que quando a gente faz um bolinho de carne, a gente usa o pão, né? É. Só que aí o biscoito... É... Melhor. Tá melhor, né? Atenção, sobe o sol. Não, tô falando nada. Coloca tudo isso. Olha para ele. Não. Não, olha. Cabelinho. Sobe o som. Quem tá cantando? Ai, não sabe. Quem tá cantando, Juliana? De assorbível. Então tá bom. Tá bom, só falei isso, não falei mais nada. Coloca o cabelinho, olha lá. O estilinho. Coloca... Coloca a mostarda. Coloca o quê? As duas colheres de sopa de mostarda. Que duas colheres de sopa de mostarda, menina? De chá. Não, de chá, nossa. De café, isso aqui. Pergunta. Ó. Repetindo. Ele colocou. Primeiro, ele espremeu, amassou, bateu 12 biscoitos. Creme cracker. Depois, ele pegou oito ramos de salsinha fresca e picou, tica, 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 bem picadinho. Aí, ele pegou 500 gramas de carne, meio quilo de carne moída, de boa qualidade. O importante é isso, boa qualidade. Que aí você faz seu patinho. É, patinho é bom. Moidinho. Moidinho. E aí, depois que ele misturou isso tudo, ele colocou o ovo. Sim. E aí, colocou a mostarda. As duas colheres de chá de mostarda. Isso daí pra um quilo de carne. Ó, sobe o som. Quem gosta aí do... Ele, ó. Ele, ó. Igualzinho, igualzinho. Sonado. É, você não sabe a letra, né? Você esquece dessa. Você esquece. Não, não é pecado. Não, não é pecado. É, eu não sei. Não, não é pecado. Fala, não. Esses de... Vocês estão rodando pastudo com cada um, tá vendo? Vem aqui na filha de bocha, não é verdade. Sobe o som aí que eu não lembro da letra direito. É, porque o que você não tá, né? A mão não é pecado. Se eu tiver errado. Hoje tá legal, Dino. Hoje eu vou apoiar deles aqui, olha. Então, os óculos ficaram na bolsa, mas tudo bem. O meu nome é Junior P. Quer ler pra mim? Não, não precisa. O Belinho não ri não, tá? Meu nome é Junior Pinheiro. Gostei de saber de onde sai tanta vontade de cozinhar assim. Parabéns, meninos. Falei. Fala aí, fala aí. Parabéns pra vocês, Junior Pinheiro. Legal. Pinheiro. Mas você não respondeu pra ele a pergunta. De onde vem? É, essa vontade de cozinhar. Da família. Família, é. Da família, da mãe, da... O teu pai cozinha? O meu pai, miojo. Não, é macarrão instantâneo. Obrigada. Ah, tá. A gente tá sendo patrocinado. Não, não. O que mais? É... Pipoca de micro-ondas. Isso. Eu faço como ninguém. Eu também. Nossa. O risoto dele é bom. É mesmo? Risoto é bom. O que vocês mais gostam de cozinhar? Risoto ou paella? Acho paella mais legal. Paella ou paella? Paella. Tudo faz. Tudo faz. Os dois são certos. Picar pimenta. Dudu, qual é a palavra certa? Paella. Falou Dudu. Dudu disse que o nosso cameraman, chefe de cozinha, sabe tudo. Certa a resposta. Tá certa. Traumas para Dudu. Muito bem. Ele sabe tudo. Olá, Vivi. Que legal o programa de hoje. Estou adorando esta receita com os mini-chefes. Eu queria estar aí juntinho de você. Te adoro, hein? Não esqueça de beijos, viu? Aumenta, aumenta. Oi, Vivi. Fala pro Milagres colocar mais música da Ivete Sangalo, como aquela. Acelera, ê. Eu quero que você canta, tá, Vivi? Estarei esperando o Hector, de Santa Catarina. Galdino, em homenagem ao nosso querido telespectador. Bota Ivete Sangalo, que eu vou cantar. E pediu, faz o quê, né? A gente se aumenta, aumenta. Eu vou te contar. Numa brincadeira aqui no programa, aconteceu acho que mais ou menos um mês atrás. Não foi, Juca? Acho que um mês atrás. O programa estava acabando. E a receita estava maravilhosa, eu não queria que encerrasse o programa. Puxa, a vida do programa está muito curto. A gente tem que começar a pedir para aumentar. Brincando, eu falei, aumenta, aumenta. Até comunidade já inventaram no Facebook. Para aumentar o programa, de verdade. Um sucesso isso. É, ah, presta atenção. Croze em mim, carioquinha. Croze em mim. Mandar um beijo especial para o Leonardo, que é o filho da querida Carlinha, esposa de Carioca, tá? Que está fazendo aniversário. Um beijão. Carlinha. Carlinha. O Leonardo tem aniversário por 13 aninhos, né? Nossa. E aí, vamos comprar a receita? Como é que nós temos aí? De agora já está pronto. A massa está pronta. A massa está pronta. Agora falta fazer o hambúrguer. O hambúrguer. Você vai fazer o hambúrguer. A gente tentou isso. Não deu certo. Por que não deu certo? Porque ele vaza o recheio. A gente tentou com queijo, ele vaza assim. E teria que ter mais óleo para fritar. Se você colocar bastante óleo e colocar um pedaço de queijo dentro, aí talvez dê. Daí vira uma porpeta. Vira uma porpeta. É, não é o caso da porpeta. Nós estamos fazendo hambúrguer. Não é isso? Ó, eu volto aqui para a gente continuar, tá? Pera aí só um minuto. Sim. Rapidinho que eu vou ali para aquele lado de lá e ó. Promoção bacana. Produto que te ajuda pra caramba na cozinha. Inclusive para fazer esses hambúrgueres que a gente está fazendo aqui. Você pode usar esse nosso kit, 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 shopper. Tudo já. E esse kit que é um grande sucesso em todo o Brasil. Com 17 peças, 15 cortes diferentes. É o melhor e o mais completo multiprocessador manual da televisão brasileira. E hoje tem promoção para lado especial. Você liga agora no nosso central no número que está aí no seu vídeo. 2770 1045. Vai receber com todo conforto a comodidade que você merece. Em qualquer cantinho do país. Em qualquer endereço, com grande detalhe. Qual é? Sem frete. Não tem frete. Hoje é essa. Estou certo disso? Estou certo. É R$ 29,90 a parcela em qualquer cartão de crédito. E aí você vai poder tirar proveito dessa máquina e vai entender o motivo de tanto sucesso. Olha. Cebola inteira. Cebola. Do verde, do vermelho e do amarelo. Coloca também cheiro verde, coentro, cebolinha. E o tempo que você precisa para fazer o vinagrete mais rápido do Brasil. Comigo, hein? Um, dois, três. É de cinco, quatro, três, dois, um. Só porque eu comecei, né? Não estava certo? Não estava... Estava ao contrário? É, na hora. Ah, eu não percebi. Desculpa. Olha isso. E aí você tem o vinagrete mais rápido do Brasil. Em cinco segundos. Que é feito com o nosso kit show para essa máquina de cortar. Que mais você pode fazer em casa, Bivis? Ralar cenoura. Você pode ralar cenoura, você pode fazer patê também. Olha, cheiro verde, azeitonas, secas, tudo junto, em conjunto. Nada de ficar fazendo separadinho, gente. Isso passou, isso acabou. Cebola inteira. E aí você passa a fazer o patê. Já coloca também a maionese. Bota a maionese já junto. Já coloca o limãozinho, já coloca o salzinho. No caso aqui não vai precisar colocar o salzinho, porque é de azeitonas. E aí você vai fazer aqui o seu patêzinho também em cinco segundos. A qualidade de corte que você vai ter para usar todos os dias na sua casa. O que você tem que fazer é muito simples. Pega agora o telefone, vai ligando, vai pedindo, vai estabelecendo na sua casa com todo o conforto que você merece. R$ 29,09 a parcela no seu cartão de crédito. Não tem frete. Hoje é o dia, esse é o momento, chegou a tua hora. Pode ligar e pedir. 2-7-7-0-10-45 é o telefone para você receber um produto de qualidade na sua casa e sem frete. Quer fazer os hambúrgueres? Faz aqui, rapidinho na tua casa. 2-7-7-0-10-45. Fit Shope? Estou aguardando. Sempre. Bom final de semana. Está tudo de bom para você, com muita calma. Está cuidado com as coisas. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Não, sem muito ser precoce. Está calmo. Gente, eu não estou aqui, né? Aqui a gente já comecei. Vocês foram muito rápidos. Não, ainda tem mais. Não, ainda tem mais. Olha. É assim, você pega uma bolota mais ou menos. Ó, peraí, peraí, atenção que Pedro está ensinando. Pega a bolota. Uma bolota mais ou menos do tamanho de uma mão e você vai amassando. Amassando mesmo e vai fazendo ela bem redondinha, mais ou menos grossa, uns 2 centímetros. Ajeitando. Vai arrumando, né? Vai arrumando. E a massa, o grande barato dessa massa é porque tem o biscoito creme cracker. Esse é o grande diferencial da massa? É, mas não dá muito para sentir mais. Fica bom. Não dá muito. É bom para dar liga. Tá. E a salsinha dá um gostinho muito bom. Dá um gostinho bom, né? Eu adoro. Adoro. E vocês comem muito lanche? Quer dizer que teu pai quer comer duas vezes na semana? É. Essa? Não, duas vezes no mês. Pelo menos ele come. Pelo menos. É. Está bem ele, né? A mãe também já está ali degustando alguma coisa. É. É uma beleza. Está ótimo. Família que gosta de comer, cozinhar. Ó, vamos fazer mais. Vamos acabar com essa carne toda? Vamos. Porque você está vendo quanta gente tem aqui? O Daniel põe uns 4 hambúrgueres, mais ou menos. Esse tamanho, do jeito que você tem, está de dieta. Mentira assim. Tá bom. Mentira assim. Agora, eu acho, olhando assim, ele é gordinho desse jeito mesmo ou a gente pode fazer mais que a gente coloca ele assim, só que daí a gente pressiona ele com espátula. Ah, porque ele sobe também. Ele enche um pouquinho. Ele fica gordinho mesmo. Entendi. Ah, então você faz ele gordinho desse jeito, mas de qualquer maneira, quando você for fritar, você amassa. Entendi. Olha que beleza que está aí, ó. Preparando nossos hambúrgueres nesse lanche super gostoso, diferente hoje com esses mini-chefes que a gente está trazendo aqui na nossa cozinha maravilhosa, né? Encerrando a nossa semana de férias. Mas a gente está fazendo esses hambúrgueres. A gente vai parar para o intervalo comercial, voltar, fritar e ainda vamos fazer um sorvete caseiro. Eles vão cozinhar. Em dois minutos você não vai sair daí, né? Vai perder essa receita maravilhosa. Eu vou e volto rapidinho, hein? Seu casamento anda em crise? Não sabe se ainda tem solução? Quer salvar o seu casamento? Bom, se você está pedindo socorro, elas atendem seu pedido. No Todo o Seu de hoje, a cantora Katia Dotto, a atriz Ana Saab e a jornalista, a nossa amiga Luciana Camargo, fazem um verdadeiro SOS casamento. Isso no Visão Feminina. E no Papo Fashion, a Cláudia Garcia revela algo curioso. Talvez você nem saiba, eu não sabia também, como nascem as tendências de moda. E na série Rainhas, vamos conhecer a história de Hatshepsut, a primeira faraó feminina do Antigo Egito. E tem muito mais. Claro. Como sempre, vou estar aqui te esperando. Todo o Seu, hoje, 10h15 da noite. Oferecimento Interlagos. O shopping que põe tudo em suas mãos. Oh, meu amor, isso me lembra o dia em que nos conhecemos. Claro, naquele dia você me deu flores. Hum, agora eu me lembro porque me casei com você. E porque eu comprei o novo Comfort com tecnologia de liberação de perfume. Ele tem milhões de microcápsulas que liberam uma explosão de perfume sempre que você se mexe. Oh, meu amor, você é tão romântico. Mas você não é o único amor da minha vida. Novo Comfort é só se mexer para liberar uma explosão de perfume. Exclusivo. Estamos aqui na Casas Bahia e a loja tá lotada. É que os preços estão muito baixos, olha só. Tem TV Samsung, 24 polegadas, LED Full HD com conversor digital por apenas 999 à vista. Eu não disse? Loja lotada é sinal de preço baixo mesmo. Tem também TV 42 polegadas com conversor digital a partir de 1599 à vista. E alto rádio com MP3 e USB a partir de 99,90 à vista. E é tudo sem juros e sem entrada. Olha lá. Corra para as Casas Bahia. TV Culinária, volta já. Telefone fixo ajuda a ter mais clientes. Só 39,90. 500 minutos de fixo pra fixo, créditos pra celular e DVD. Imperdível. Peça já o seu fixo da Telefônica. Ligue 10315. Telefônica. O governo federal lançou o Saúde Não Tem Preço, que vai distribuir remédios de graça para hipertensão e diabetes na rede Aqui Tem Farmácia Popular. São dias ainda melhores pra você. Dias melhores pra todos. Dias melhores pra sempre. Procure essa marca. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quem disse que você precisa ir até Bariloche pra esquiar? Nesta sexta, a Pâmela Domingues mostra uma estação de esqui em São Roque, bem pertinho de São Paulo. Confira. Saiba ainda que os fantoches podem auxiliar na educação dos seus filhos e de quebra no artesanato. A gente aprende a fazer fantoches em casa. Ah, tem ainda uma entrevista com a cineasta Beatriz Enger. Estudos no Mulheres, desta sexta. Mulheres, nesta sexta, duas da tarde. Parará, e depois Paragadá, Paragadá. Ó, os dois peixinhos hoje aqui, ó, meus pequenininhos. O Juliano e o Pedro. Não, menino, você não é o Juliano? É o Pedro, é o Pedro com o Juliano, Juliano com o Pedro, enfim. Uma cara do outro, assim, gêmeos. Os mini-chefes hoje aqui no nosso programa arrasando, fazendo um festival de hambúrgueres. Que é uma coisa que eu vou estar agora pra encerrar a nossa semana super gostosa. Semana de lanches, de férias que a gente tá aprontando. Os hambúrgueres já estão prontos, agora vão começar a fritar pra dar tempo de fazer o nosso sorvete. Vem? Claro. Então vamos. E aí? Coloco um azeite, mas não muito azeite. Azeite ou óleo, é isso? Azeite ou óleo. Só pra fritar. Só pra forrar um pouco. É, não precisa ser mergulhado no... Não precisa. Aí você vai... Posso ligar? Já tá ligado. Ah, já tá ligado. Tá ótimo. Tá. Não precisa nem, porque já tá mais quente a frigideira. Já tá quente. Tá. É só se colocar, vai ficar uns de três a quatro minutos de cada lado, você tem que dar umas pressionadinhas com a espátula, senão ele sobe, ele fica muito gordo, fica que nem uma bola. É como se você estivesse numa lanchonete mesmo, como eles fazem, o chapeiro fica geralmente fazendo assim. É, ou se você tiver uma tampa pesada... E reta? Pra uma... De uma panela menor, você já deixa ali, daí já vai pressionando o tempo todo. Né, Florian? Com a tampa? Com a tampa. Uma tampa bem pesada, tem que ser. Ah, de repente de ferro, né? Porque às vezes tem gente que tem aquelas panelas de ferro, pode botar aí em cima que fica mais fácil. E aí vai fazendo assim. Vou. Os hambúrgueres. E aí se você quiser mal passado... Faz mal passado. Tá, eu gosto de mal passado. Eu também. Você também? Ah, então, depois você pode virar e deixar esse pra mim mal passado. Eu vim aqui pra comer. Eu não vim apenas pra apresentar o programa, entendeu? Você deu uma boa comida ali, né? Você vai fazer o quê? Isso, vai. Quero só ver. Tem outra espátula? Tem outra espátula? Boa pergunta. Hein, produtora? Se a gente não tiver... A gente promessa. A gente não pode ser com essa daqui? Claro que pode. Né? Vamos lavar. Tem que limpar, né? Vamos lavar. Que é o... Muito bem. Esses meninos, eles são exigentes. Eu quero tudo de primeira qualidade. Falando pra... Pra nossa produção, não foi? Tudo de primeira qualidade. Tem que ser. Chique. Meninos são chiques. Ó. O primeiro liga, né? Eu vou ligar aqui pra ele. Espera aí. Essa daqui, esse fogão é aquele que sabe quando a... Você conta 824, 983, 300... É, 30 mil. Chegou. Pronto. Ó. Estendou. E aí, não tá na hora de virar, não? Uns 3, 4 minutos. Aí é bom você sempre dar uma olhada, né? Ver como é que tá. Já deu. Já deu, né? Pra não queimar. É, a banana já tava quente, então... Foi um pouco menos. É. Hambúrguer de primeira. E quem tá preparando? Pedro e Juliano, que simplesmente estão arrasando aqui na nossa cozinha hoje. Preparando esse festival de merenda de lanche, super gostoso. É... Vou deixar vocês cuidando aí. Preparo o meu hambúrguer bacana. Eu gosto de mal passado e já volto. Tá? Tá tudo certo? Tá. Vão sentir muita minha falta? Vão. Ah, tá. Mas eu volto. Não chora. Não chora que em 2 minutos eu vou. Volto correndo. A gente sai da cozinha assim, né? Com esse cheirinho bom. Aí chega aqui... Que a gente quer ficar sempre o quê? Cheirinho. Tá ornei. Olha ele preto. Nós estamos ornados? Ornado pra combinar. Vermelho? Vermelho e preto. Nossa, é que espetáculo. Se fosse não ia falar flamenguesca. Gente, ó. Vamos falar de coisa boa aqui. Vamos falar de saúde e prevenção. Ter um organismo funcionando em equilíbrio. Protegendo você com mais força. Um organismo resistente. É pra você ver que tem pessoas que basta um ventinho e já ficam resfriados. Até aí. Enquanto outras tem aquele organismo fortalecido. Ômega 3 fortalece as suas defesas naturais. É o sistema imunológico. Protege as suas artérias da agregação plaquetária. É das gorduras dos alimentos. Diminuindo a chance aí do infarto. Derrame. Ativa a memória, gente. Quantas pessoas... Ah, qual que é o seu CEP? Hã? Quem? Qual que é o seu telefone? Hã? Anota o meu telefone. Ih, se fosse antigamente eu conseguia. Agora eu já não consigo mais. Falta ômega 3. É um alimento do nosso cérebro. Nosso desempenho mental depende desse. Ácido graxo exclusivo. Traz mais disposição. Mais energia. Dá aquela firmeza à pele. Porque reduz o envelhecimento precoce da célula. É mais esticadinho. E aí na célula do metabolismo. Então corre pro telefone. É top term na tela pra você. Mais saúde. Pedi o kit com seis frascos. Começa a pagar só em agosto. Vai ganhar um porta cápsulas. Tá show de imagem aqui na Gazeta, hein? Mais um kit. Queria assim. 50% de desconto. Ganha na churotérmica. Aposentado e pensionista. Atenção. Pra ter o desconto especial. Presta atenção em nós agora. Chora que melhora. Chora mesmo que vai melhorar tudo. É isso aí. Começa a semana feliz. Peça hoje pra receber logo na tua casa. Um produto verdadeiro e de qualidade. Nesse você deve acreditar. Top term. Não aceite. Imitações. Genéricos. Nem pensar. 0800. 770. 79. 00. 55918000. O site é o topterm.com.br. Entra lá que você vai ter tantas outras informações que você vai amar. Beijão. Bom final de semana. Um beijo. Bom final de semana. E hoje eu não vou nem almoçar. Vou fazer um lanchinho rápido. Ah tá. Lá que você andar tem uma lanchonete. Tá servindo desse também? Tudo bem. Eu vou quebrar seu galho Andrezinha. A gente se adora. Menino festival. É acho bom mesmo. Você viu que tá todo mundo de olho aqui nos nossos hambúrgueres né. Ó preparando aqui. Gente nós vamos fazer hambúrguer. Vamos fazer cheese também. Pode ser. Você escolhe o seu jeito né. Não mas eu quero cheese. Cheese salada. Pode ser cheese. É com cheese. Tudo que tem direito. Faz o que você quiser. Ih que beleza. O que que mais. O que que vocês mais gostam hein. Qual é o hambúrguer que vocês mais gostam. Saudável. Saudável. O que que é um hambúrguer saudável Juliano. É aquele que não tem muita gordura. Esse por exemplo. É um hambúrguer saudável. Esse daí é. Que não tem muita gordura. A carne é isso. É a carne. E se eu quiser substituir o processo todo que vocês fizeram. Posso colocar com frango. É o mesmo processo. A gente não sabe mais. A gente não sabe. É. Nunca fizemos com frango. Nunca fizemos com frango. Então esquece essa pergunta. Pronto. A gente vai tentar. Que alguém perguntou aí. Não eu que tô perguntando. Serviu? Pode ser? Eu posso perguntar? Pode. Meu nome é Priscila. Tenho 19 anos. E sou casada. Há um ano e cinco meses. Adoro assistindo o programa. Para aprender receitas novas. Para o maridão né. Você é muito divertida. Beijos. Aumenta. Aumenta. Um beijo Priscila. Obrigada pelo seu carinho. Faça comidinho bem gostosamente para o maridão. A gente conquista pelo estômago. Isso aqui tá um espetáculo gente. Essa letra a gente enxerga. Que é uma beleza. Olha que maravilha isso aqui ó. Pera aí. Deixa eu ver daqui. Oi Vivi. Mandei um e-mail para você ontem. E me veio uma excelente ideia na cabeça para os próximos programas. Ai que medo. É o seguinte. Fazer um festival se vira nos 30. Em fazer receitas fáceis e práticas. Para que a dona de casa não fique muito tempo na cozinha. Receita de liquidificador. Enfim. Poderia fazer durante uma semana com essa ideia. Um programa com várias receitas. Acho que vai ser muito bom. Espero que a produção aprove a minha sugestão. E muito obrigada pela sua companhia durante a semana inteira. Beijos. Bom trabalho. Danilo. De Cambuci Rio de Janeiro. Adorei a sua ideia. Boa essa ideia. A gente vai falar. Vem. A gente vai falar receitinhas rápidas. Show de bola isso. Oi Vivi. Eu também adoro receitas do Jamie Oliver. Assiste sempre. Adoro o seu programa. Assiste todos os dias. Essa semana então está amassando a gente com água na boca. Beijos Camila. Tá mesmo gente. Essa semana nós estamos encerrando com chave de ouro. Ontem. Não. Hoje eu tive que ir para a academia. Aí o professor Rodney. Ao invés de botar para a estrela. Mandou pular corda. Corda. Dois minutos pulando corda. Não aguardava. Assim um palmo. E fica pulando corda. Para poder emagrecer. Se você não quer comer as coisas no palito, não vai comer hambúrguer, vai para uma corda. Foi ótima a torta né. Foi mó legal a torta. Mó legal? Qual foi a torta? Assistimos. Ah de mão no palito. Sucesso. Foi mesmo. Nossa senhora. E boa. Rápida e gostosa. E aí? Agora acho que a gente tem que começar a fazer o sorvete. O que você está escritando aí? E o meu x, não vai rolar? Vai. Espera. Ah espera. Está com pressa. Está com uma pressa hoje. Ó. Vai começar a fazer o sorvete? Vamos. Menino. Vou pegar. Ali, pega ali para mim por favor. Pedrão. Eu vou trazer essas coisinhas para cá para a gente poder organizar. Ó. Isso tudo é eles que pediram. A gente prepara um lanche bem gostoso com salada. Já tem tomada. Ó. Vamos fazer. É. Vamos terminar o hambúrguer antes da gente começar a preparar o sorvete? Ok. Acho que já está legal de fritar. Está bom. Já tem que fazer. Não, está bom. Então está bom. É. Vamos começar a montar esses sanduíches. Deixa eu pegar aqui um prato. Para a gente já começar. Tem bastante para fazer. Ó. Voltar a fazer. O que vocês querem? Pão, né? Conta aqui. Ó. Pão. Pedro, Pedro, pão. Pedro, pão, pão. Conheceu. Conheceu já? Pronto. Bora lá. É um cheiro do rio. Eu quero um cheiro. Mas também se for dar muito trabalho, a vizinha se contenta com o hambúrguer só. Pegando as coisas para o sorvete. Você quer qual que é? Eu quero esse. Esse está bom. Esse. O que você está pegando aí? Isso aqui é o que? Freezer? Não, aqui. A polpa está aqui. Na geladeira. Isso. Aí é a geladeira. Pronto. Mas você vai botar o queijo para derreter? Pode ser. Ah, não. Agora vai assim, ó. Já perdeu. Pronto. É, para derreter, você tem que colocar ele em cima do hambúrguer que está pequeno. Sei. Pode botar mais um pedacinho que eu estou com fome. É. Ó, isso. Olha uma vez no programa que você não tem que ter. Vamos lá. Colocando o queijo. Se você quiser fazer então derretido, bota em cima da carne. O hambúrguer. Quando eu... Aqui o hambúrguer. Tá. Quer que solada? Eu quero. Pode botar um tomatinho. Eu quero uma mostardinha também, pode ser? É, tem ali. Isso aqui. Ah, eu quero isso aqui, ó. Ketchup. O que é isso aqui? Isso daí é modotátero e só com mostarda. Não, não quero. Porque eu só com mostarda. Pronto. Não, peraí. E aí a gente pode inventar. Inventa aí pra mim. Você não vai botar alface? Ah. Você... Bota primeiro aqui, ketchup e mostarda pra mim, ó. Pronto. Vou passar bem hoje, hein? Ó. Isso. Vai ter que voltar pra cadeirinha. Ah, como você é sem graça. Já fiz hoje. Já consegui hoje. Até... Eu tô com crédito até amanhã de manhã. Pronto. Até amanhã de manhã, né? Aí bota um alface. Vamos. Vamos lá fazer agora o nosso... Vai montando aqui. Vamos fazer o nosso sorvete. Cadê? Um sorvete caseiro, você vai precisar... Frutas vermelhas, meio quilo. Você pode escolher morango, ó, mora. O que que nós temos aqui? Aqui a gente tem um monte de fruta vermelha. Tá, misturou tudo. Misturou. Tá, meio quilo. Bota lá. 500 ml de iogurte. É, ó. Vou colocar primeiro o iogurte. Então vamos lá. Iogurte. Pronto. É só bater esse sorvete caseiro. Só e deixar pra congelar. E deixar pra congelar. Aí temos... É mais um trozo, né? É, tá. As frutas vermelhas. E caramba. Pronto. Tudo bem, tudo bem. Sem problemas. E? E o mel. Quatro colheres, né? Quatro colheres. De sopa, mais ou menos de mel. Esse eogurte aqui já tá meio adoçado. Então tá bom. Então tá bom. Aí é só bater agora. É, agora coloca a tampa e bate. Tá, vamos só tirar aqui. Envolou aqui, meio de campo. Tudo bem. Imagina, três crianças dentro da cozinha. É isso que dá, né? Três crianças. Eu também sou. Eterna criança. Bora aí. Bota a tampa. Bota a tampa. Galdino! O que você quiser colocar, coloca. Arrebenta no som. Um, dois e... Aí você bota a hortelã pra enfeitar aqui. Tá. É, ou bater de muito tempo. Ou se quiser pode bater. E aí leva pro freezer. Leva. Quanto tempo no freezer? Até congelar. Até congelar. Até congelar. Não tem tempo determinado. Tá. Ó. Aí fica bonito, né? Que beleza isso, hein? Ó. Fica essa maravilha. Ó, ó. Já, menina. Já tá acabando. Olha que beleza isso aqui. Aumenta. Aumenta. Eu não falei nada, nem influenciei, viu, gente? Veio de dentro dele aqui, assim, uma coisa de louco. Ó, então, o que que eu vou fazer agora? Adivinha. Como... O que que é? Tá bom, vou dar também. Ó, adivinha. Ih, menina. Olha a situação. Acho que minha boca não vai caber aqui. Eu acho que você exagerou mesmo, né? Ó, mas tudo bem. Será que minha boca vai caber? Peraí, não dá. Não tem problema, vai. Eu tenho sempre que dar uma modida no final, né? Que lindo. Olha, bom demais. Tá poderoso. Não pode. Olha. Gente, pera. Eu quero fazer uma coisa. Hum, sujeitura. Pera, só um pouquinho. Pera, eu quero fazer? Cadê? É isso aqui, ó. Eu quero provar a carne pura. Pura. Também dá pra servir de petisse. Pra poder, é, justamente entender essa receita da carne do hambúrguer, né? Mal passada, do jeito que eu gosto. Ó. Aqui. Meninos, realmente, o biscoito a gente não sente muito. Não sente muito. Não sente muito. A carne super macia. A liga. Só achei que faltou um pouquinho de sal. Pra mim. Mas de resto, nossa mãe de Deus, que eu tô comendo a carne pura, né? Com o hambúrguer aqui, tá sensacional. Então, hum. A primeira receita foi mais do que aprovada, né? Passar o teste. A segunda. Vai correr o risco de quebrar a colher. Você tá rindo, Daniel? Você tá rindo, Daniel? Para de debochar. Tô, tô, Daniel. O frozen. Tá. Ó, geladinho. Vamos ver se tá bom isso aqui. Ó, ó. Tem que ter dor de dente, não pode comer. Gelado. Olha, ficou muito legal. Um azedinho dessas frutas. É. E o que é bacana, sabe o que é, gente? É que ele é leve com a do iogurte. Não vem aquela coisa pesada. Bem refrescante mesmo, pra vocês aproveitarem. Vem, vem. Vem aqui esses meus dois meninos, que eu amei de paixão. Encerramos essa semana com uma chave de ouro. Do Juliano. E desse menino lindo, que é o Pedro. Mas na segunda-feira, você sabe que a gente sempre tem o nosso encontro marcado. E aí, o que nós vamos fazer na segunda-feira? Uma coisa super bacana, mais pro seu dia-a-dia mesmo. Olha o que eu vou pegar aqui. Sabe o que é isso? É um pimentão recheado que tá aqui dentro, com carne moída. Pronto. Aí, tudo legal. Mas o grande barato tá aqui, ó. É esse purê de mandioquinha, para acompanhar essa receita bem diferente. Você sabe qual é o nosso encontro marcado? A nossa hora? Exatamente. Uma e dez da tarde. Um ótimo final de semana pra vocês. Brigadaça pelo carinho, pela audiência dessa semana. Valeu. Até. Um beijo pra Débora, que é nossa professora de culinária. Beijo, Débora. Ah, valeu. O que mais? Divirta-se sem sair de casa. Confira o Grupo Bonde do Maluco no Festa Popular, neste sábado, seis da tarde. Assista agora, Mulheres. Que de tudo fica junto, eu não consigo... Que de tudo fica junto, eu não consigo... É isso. Então, tournament de 78واuinante... Que de todos... Que sério. Queologic!